Agora nós vamos lá para Aparecida de Goiânia conhecer o projeto Agricultura Urbana. O programa vai ensinar como reutilizar espaços urbanos abandonados para implantação de lavouras. Quem conta essa história é o repórter Marcos Gouveia. O setor Rosa dos Ventos em Aparecida de Goiânia recebe o projeto Agricultura Urbana, uma realização da Prefeitura de Aparecida e da Secretaria de Regulação. O objetivo do projeto é a reutilização de espaços urbanos abandonados para implantação de lavouras. E é a segunda etapa do programa especial Proteção de Nascentes, criado em setembro de 2015. Agricultura Urbana, que acaba sendo familiar, porque muitas famílias vão também participar, mas é a agricultura urbana, ocupar os espaços vazios, já está também em atividade. O certo é que nós vamos ocupar os espaços vazios, que não são poucos aqui em Aparecida, com essas atividades, agricultura urbana, criação de peixes, a produção de alimentos, hortaliças sem precisar muitas vezes da terra, né? Eu acho que é uma evolução grande aí. A agricultura urbana será implantada em três regiões. Além do setor rosa dos ventos, o Parque Itamaraty e o Jardim Belo Horizonte devem receber o projeto. A iniciativa é uma proposta que envolve o poder público e a população. Cada área criada será cultivada numa parceria com alguma instituição não governamental. E os seus envolvidos vão passar por um processo de capacitação oferecido pela FAEG. O programa Agricultura Urbana, ele visa, acima de tudo, nós podemos utilizar os espaços urbanos para que ali seja desenvolvida a agricultura. Muitas vezes, áreas onde ela serve para ratos, para insetos, répteis, hoje com o problema da dengue, da chikungunha, da zika, ocasionado pelo Aedes aegypti, através desse programa Agricultura Urbana, a gente pode melhorar esses espaços urbanos, cultivando, fazendo com que, além de você manter esses espaços limpos e livres dessas situações, você possa produzir alimentos saudáveis. No Rosa dos Ventos, um terreno de dois hectares e meio será cultivado em parceria com o projeto Lapidando Tesouros, associação comunitária que se dedica a amparar dependentes químicos. Uma força-tarefa que agrega a preservação ambiental, sustentabilidade e a ação social. O terreno está sendo preparado para receber o plantio de mandioca e feijão de corda. Todos os insumos foram doados. Tudo que será produzido será destinado ao consumo da própria entidade responsável pela manutenção do terreno e 10% dos alimentos será encaminhado para o banco de alimentos do município. Cada área terá um parceiro, especificamente essa área aqui do Rosa dos Ventos, o parceiro é o Lapidando Tesouros. Eles estão trabalhando no fechamento da área, fizeram o curso ontem pelo Senar, hoje estão fechando, vão plantar e vão cuidar dessa área. A destinação dessas áreas urbanas ao plantio também é uma forma de auxiliar a busca pelo trabalho e amparar aqueles que necessitam de um incentivo para seguir adiante. Eu sou um ex-dependente químico e graças a Deus cheguei na casa e aprendi muitas coisas com as pessoas que têm como, têm como ter mudança.